O autor do segundo texto explica, logo no começo da sua produção, que não concorda com a forma como a organização Khan Academy se promove e se apresenta. Ele explica que existe uma concepção simplista divulgada pela mídia e que é consolidada na cabeça e na mente de muitas pessoas ricas e poderosas e que, se for se basear nessa concepção, de fato, a Khan Academy faz melhor. No entanto, ele diz que é preciso que essa organização desenvolva coisas melhores, desenvolva uma forma melhor de se apresentar a educação e de produzir educação. Portanto, a resposta correta é a letra E.